A pergunta é assim, quando nós morremos, nossa alma vai já direto para o céu, os justos, e direto para o inferno, Hades, os ímpios, ou vamos ficar dormindo até a volta do Senhor, pois estou confuso, porque existem passagens que o Senhor diz, por exemplo, que Lázaro, o irmão de Marta, o outro, dorme, e lá em Tessalonicenses, Paulo fala, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, vamos lá, isso aqui está ligado à doutrina do sono da alma, muitas pessoas pensam o quê? Que quando morremos, o justo e o ímpio, o justo e o ímpio morrem, e aí acontece o sono da alma, eles ficam dormindo até o dia do julgamento, o dia da volta de Jesus, essa é a chamada doutrina do sono da alma, irmãos, eu quero dizer que ela não é bíblica, não existe doutrina do sono da alma, quando Paulo usa, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, ou quando Jesus diz, o irmão Lázaro dorme, ele está usando um eufemismo, o que é um eufemismo? É usar uma palavra mais leve, para substituir uma mais forte, para não ofender as pessoas, por exemplo, se um ente querido seu morre, quando alguém vai ligar, ele não vai chegar assim, ó, seu avô morreu, é muito forte, eles vão usar um eufemismo, vai falar, seu avô partiu, é isso que Paulo está querendo dizer, os cristãos de Tessalônica já estão quebrantados pela morte das pessoas, estão sensíveis, aí Paulo vai escrever com eles carinhosamente, não quero que sejais ignorantes quanto aos que já morreram, não, Paulo por achar que é muito forte escrever isso na hora, diz, com relação aos que dormem, aos que partiram, aos que faleceram, é por isso que usa, é um eufemismo, uma palavra mais leve, no lugar de uma mais forte, agora o que acontece com a alma, o que a Bíblia diz? Quando o justo ímpio morre, o justo, quando morre, o corpo vai para a sepultura, enterra o corpo, e a alma vai para o céu, para o paraíso, não foi isso que Jesus fez? Que o ladrão da cruz, não foi isso que ele disse para o ladrão da cruz? Jesus, mestre, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, Jesus, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o ladrão morreu, o corpo foi para onde? Para o túmulo, para a tumba, e a alma? Para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão, Jesus a mesma coisa, Jesus morreu, para onde ele foi? José de Arimatéia pegou o corpo, para o túmulo, para a tumba, e a alma de Jesus? Jesus, hoje mesmo estará comigo, no Hades, dormindo, sono da alma? Não, no paraíso, então, quando o justo morre, a alma vai no mesmo instante para o céu, o corpo fica no cemitério, o ímpio, quando morre, o corpo vai para o cemitério, e a alma para o Hades, lugar de ranger de dentes, é assim que a Bíblia diz, quando Jesus volta, o que que acontece? Ressuscita o corpo, tanto do justo, quanto do ímpio, o corpo sai das cinzas, tanto do justo, quanto do ímpio, e esse corpo, o ímpio desce do céu, o justo desce do céu, e o corpo que ressuscita se une, agora corpo e alma, glorificado, ressuscitado, para habitar em novos céus e nova terra, o ímpio, volta do Hades, e o corpo ressuscita, e junta agora corpo e alma, agora ressuscitado, numa só, para agora ser lançado não no Hades, mas no Guena, no lago de fogo, que está em Apocalipse capítulo 20, então é isso, as almas estão, uma no Hades e a outra nos céus, na ressurreição, os corpos se unem, tanto do justo, como do ímpio, um para ir para o novo céus e nova terra, o outro para ir no lago de fogo, no Guena, ok? Não tem ninguém dormindo agora, tá? Não tem ninguém dormindo agora, né? Não tem ninguém dormindo agora, tá? E aí